Jornal da Manhã Noventa e três FM Um oferecimento Pleno Ponto News Um olhar diferenciado Além da informação Apresentação J.R. Vargas Alô Meu irmão, alô Minha irmã Aqui quem fala é o Bispo Sérgio Nonato E já está conosco Nosso amigo J.R. Vargas Tá contratado Tá contratado Pode voltar amanhã Mas chega mais cedo, hein? Dez e meia, dez e quarenta Entendeu? Maravilha Obrigado, querido Bispo Me ajudando hoje aqui Um pouco rouco Recuperando a voz E agradecendo o carinho do querido Bispo Sérgio Nonato Aqui abrindo o nosso debate noventa e três de hoje Minha gente Hoje aqui que é segunda-feira Dia seis de agosto de dois mil e dezoito S.A. noventa e três FM Com o debate noventa e três Dois quatro meia um Zero zero noventa e três E-mail Debate Arroba Rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook Rádio noventa e três FM Site www.rádio noventa e três ponto com ponto BR Ô Marcela Basso, você cantou esse final de semana em alguma igreja ou não? Não, não cantou Não, não, não perguntei se você cantou Porque a gente fica sempre na expectativa, na esperança, né? É o que? Eu cantei adorando a Deus, né? Mas pra ele Não, sim Juntos com os outros Exatamente Adorou a Deus em alguma igreja esses final de semana? Você é engraçado Quando você pergunta se eu adorei Vocês vão achar que eu canto As pessoas sabem que eu não canto Você pregou, então? Preguei Pregou Muito bem E aí? Eu tô aqui parabenizando o bispo Porque ele, na verdade, quando ele ouve o programa do carro Ele faz a abertura junto com você Entendeu? E aí hoje ele colocou pra fora Tudo aquilo Teve oportunidade Pediu oportunidade Nem pediu oportunidade, já recebeu Que maravilha E foi muito bem, o bispo, hein? O bispo foi muito bem Parabéns Parabéns Foi Deus Hein? Fala aí, Marcelo JR, segunda-feira Pra você, nosso querido ouvinte Que tá acompanhando a gente Seu pastorzão Sua pastora Você tá fazendo aniversário Escreve pra gente 968038319 É o WhatsApp Você vai dizer aí o nome do seu pastor A igreja E aqui, ao final A gente vai Fazer uma oração por eles E vai, evidentemente Honrar seus pastores Mencionar o nome deles e das igrejas Que eu gosto muito de falar do nome das igrejas também Que isso é muito bom Que às vezes você fala o nome da igreja Tem lá uma galera O pessoal fica alegre A gente fica muito alegre Quando pode compartilhar Então hoje você pode encaminhar Pra gente aqui Pelo nosso WhatsApp 968038319 E aí o nosso querido e amado ouvinte Vai poder honrar a sua igreja E o seu líder espiritual Foi aniversário ontem Domingão Domingão E teve aquele almoço Aquela homenagem O que vocês acham que o pastor Vou perguntar o pastor Se é um homem objetivo Homem claro Homem franco Ô pastor Marcelo Esse dia aqui Falou que o pastor No aniversário do pastor Tem que dar Caneta Gravata e meia Eu vou ser claro Objetivo e franco Ainda bem que eu não sou Pastor da igreja Pastor César Pelo amor de Deus Deixa Deixe-me explicar Eu disse que É preciso homenagear os pastores E as vezes a ovelha Não, isso quem falou Foi nós Eu que falei Que negócio de homenagear Eu perguntei do presente Aí você falou assim Olha gente Ainda mais nesse mês É teu aniversário nesse mês? Você falar um troço desse Vamos lá Eu se eu fosse membro Da igreja do pastor César Não tem uma dessas coisas Não, Marcelo É o contrário, Marcelo Eu encorajaria eles Dar um kit Um kit com uma caneta Uma meia Não par Não par de e-mail O que que outra coisa Você falou? Uma gravata Uma gravatinha boa Borboleta Gravata borboleta Para o senhor Pastor César Vai ficar bem Se vier junto com bife Borboleta também Está com fome essa hora Pelo amor de Deus Então o pessoal pode ter feito Uma daquela homenagem bonita Hoje na rádio A gente faz sua homenagem Aqui especial Tá certo, Marcelo? Quer acrescentar alguma coisa? Quer mandar um alô para alguém? Cantar um corinho? Então vamos lá Vamos pro debate noventa e três de hoje Minha gente Olha aqui ó Duas pessoas Olha que coisa é essa aqui hein Marcela de vez em quando Vou te contar Pelo amor de Deus Minha gente Olha Duas pessoas evangélicas Discutem por causa De uma opinião divergente Até aí Morreu Neves Por causa dessa discussão Ambas deixam de se falar Até que uma se arrepende E pede perdão A outra Só que essa outra pessoa Afirma que não aceita mais Esse pedido de perdão Ih rapaz Passou o tempo Que que azedou demais Isso é correto Diante de Deus Um cristão pode Rejeitar um pedido De perdão O que acontece Com quem não sabe Perdoar E a pessoa Teve seu pedido De perdão Negado Como ela deve agir Hein É preciso insistir Até que o perdão Venha Ô Vanessa Tanaka Vou começar com você Nossa menina da mesa De hoje O que que você acha Hein Vanessa Então gente Bom dia Todos os ouvintes A paz do Senhor Jesus Para todos Muito bom estar aqui Com vocês novamente É Eu Uma É Uma expressão aqui Que me chamou atenção Na opinião divergente Opinião divergente Todo mundo tem Né gente A gente tem que aprender A aceitar a opinião Das pessoas Ainda mais nessa época Agora que a gente Está chegando Chegando A época de Política De discutir Em quem você vai votar Em quem você não vai votar Né Cada um tem a sua opinião Cada um tem o seu candidato É A gente precisa Respeitar A opinião dos outros O que eu fico vendo É as pessoas Destilando um ódio Né Comprando uma briga Que muitas vezes Nem dela E ela vai se envolver Numa discussão Vai se envolver Nessa Nessa opinião divergente E daqui a pouco Está brigando Com o outro Daqui a pouco Não sabe nem Por que está brigando Mas já está brigando Por outro assunto Aí vem com coisa Lá do passado Que não falou antes Começa a jogar Em cima da pessoa E Mas o que Mais me chama A atenção aqui É essa A pessoa foi Até a outra Pedir perdão Mas o outro Não aceitou Né É Eu me preocupo aqui Com quem não está Liberando esse perdão Porque o perdão Ele causa Aprisionamento Né Eu acredito que a pessoa Que liberou perdão Que foi até a outra Pedir perdão Como ato de humildade Por mais que ela Estivesse certa Ou não Ela foi até a outra Pessoa pedir perdão E eu creio Que Deus Ouviu e viu A atitude dela E a perdoou E entendeu Agora Quem não libera Perdão Aí que é o caso Essa pessoa Que precisa ser tratada Porque de repente Ela tem Uma raizinha Dentro do coração Dela De uma outra Situação E não é que ela Não consiga liberar Perdão Para essa pessoa Ela não consegue Liberar perdão Muitas vezes Para ela mesmo Ela carrega Alguma amargura Alguma mágoa Tem aquelas vezes Que a pessoa fala Uma coisa E aí o seguinte Fala Ofende Ofende mesmo Ofende Aquela ofensa Ofensa boa Aquela ofensa profunda Aí depois Quem falou Se arrepende Mas a pessoa Que foi ofendida Ela Às vezes Ela não está pronta Para aquilo ali Foi uma coisa Muito forte Não é uma coisa Assim fácil Eu imagino assim O cara fala Da mãe do outro Aí dá para Desculpa Foi mal Às vezes até O pedido De perdão É que não Se eu te fiz Alguma coisa O pastor Josias Pereira Ribeiro Muito bom dia Seja bem-vindo Vai receber hoje A noventa e três FM Esse povo de Deus lá Nesse grande culto Hoje à noite Às vezes pastor A pessoa pede A pessoa pede assim Se eu te fiz Alguma coisa Se eu te fiz Se eu te fiz Se não fiz Não falo nada Se eu te fiz Fala logo Ou não Pastor É verdade Como é que Você lida com essa Você está colocando Uma dúvida Talvez ele esteja dizendo Foi você que me fez É E eu estou vindo aqui Falar alguma coisa Um abraço a todos Os nossos ouvintes aí Esta questão é muito séria Principalmente quando A questão da gente chegar Como nós vamos fazer Um pedido De perdão E às vezes nós queremos Trazer ali um pedido De desculpas Mas o que eu entendo Uma das coisas aqui Desta pergunta Que foi feita É que Quando a gente vai pedir Perdão A alguém E a pessoa Ela não aceita Ela está com o seu coração Fechado A gente precisa entender O tempo dela também Porque Para se liberar perdão Precisa se passar por cima De algumas coisas É uma decisão Liberar perdão Como é uma decisão Pedir o perdão Mas uma coisa Que precisa estar Bem pautada No nosso coração Quanto a questão De nós liberarmos perdão E não guardarmos a mágoa Dentro do nosso coração É que o perdão Principalmente nós Que conhecemos O caráter de Deus A essência de Deus É que o perdão Ele está inserido Dentro deste Do caráter do Senhor O perdão É algo que está dentro Sabe Da essência do Senhor Do Senhor Que nós amamos Que nós servimos Que nós louvamos Que nós adoramos Né E quando nós Não Quando nós não Não trabalhamos A questão do perdão O Senhor Ele coloca Jesus coloca pra nós Se vocês não perdoarem Como é que vocês querem Receber perdão Também Né Então Isso choca Vai contra Sabe O propósito de Deus É a vontade de Deus Por isso que é uma É uma decisão Sabe Não é Simplesmente Esquecer o que aconteceu Mas é Escolher Viver acima Do que aconteceu Porque aí a pessoa Tem uma liberdade Ela segue melhor Na sua vida Na sua trajetória Delino Marçal Tá com a gente Hoje aqui também No nosso debate Noventa e três Hoje meu querido Bom dia Seja bem vindo Beleza Em paz Bom dia Bom dia Aos amigos aqui Dessa mesa dos notáveis Uma alegria Tá compartilhando com vocês Nesse momento Tão especial Aproveitar e abraçar Também aos ouvintes Da noventa e três É O assunto né De De relevância É Quantas e quantas pessoas Já foi dito aqui Pra Vanessa Que A divergência Ela é normal Mas uma frase Cabe muito bem Dentro desse assunto É Sobre o perdão Que Diz assim Não perdoar É como você Tomar veneno Querendo que o outro morra Então É É normal Né É normal você encontrar Nos dias de hoje Pessoas que Guardam pra si Esse Essa falta Esse liberar Do perdão Mas É algo que Extremamente prejudicial A saúde emocional Né Não só emocional Mas também espiritual Eu acho que Quem perde É quem não perdoa Né Mas é preciso Também já foi dito Pelo pastor Que É preciso ter um tempo Né A pessoa acaba De cometer o delito Aí já me perdoa E não é assim Né Perdoar É um processo Né Não é fácil Muitas pessoas Que falam assim Ó Eu te perdoo Mas não faz isso Mais não Tem aquela pessoa Que cobra o outro Quer ver um caso aqui O bispo Sérgio Nonato Aqui Um ouvinte Nossa A história é complicada A história é complicada Eu falei pra vocês Tem coisas que são mais difíceis Tem coisas mais fáceis Mas tem coisas mais difíceis Ouvinte Dizendo aqui Que a irmã dela A irmã dela Se tornou amante Do marido dela Ah E essa irmã dela Pedia dinheiro Pra ajuda Etcetera Etcetera Quando no final das contas A coisa estava acontecendo Dentro da casa dela Uma situação como essa É uma situação muito Muito Complexa A gente sabe Vocês já disseram E vão dizer outras vezes Que perdoar é o caminho É ordenança bíblica A gente fica livre A gente fica saudável Não resta a menor dúvida Mas eu estou só colocando Um lado aqui Que às vezes É muito difícil isso Não é uma coisa Que a gente pode dizer Que perdoa filha Perdoa Como se fosse uma coisa Normal A gente tem que calçar A sandália da pessoa Pensa assim Rapaz Na situação dela Não resta Do Tem que perdoar Mas qual é o processo Como é que ela Trabalha isso Dentro dela Como é que ela Ela constrói Esse perdão Dentro dela Que não é um caminho Dos mais simples Ouvinte está acompanhando A gente agora É sábio Quem não pode falar Que é fácil Né bispo Bom dia Para os nossos Ouvintes Debatedores É um prazer Mais uma vez Está aqui E como você já Já disse J.R. É um processo Né Cada caso É um caso E nós vamos Sempre usar A Bíblia Como base Para falarmos De perdão Mas nós entendemos Mas nós entendemos Muito bem Que ainda mais No que de respeito A traição É muito complicado A própria Bíblia Vai dizer Em provérbio 18 19 Que o irmão Ofendido É mais difícil De conquistar Do que uma cidade Forte Então Então Uma pessoa Ofendida Para ela Para poder Trabalhar Esse processo Até ela chegar Ao nível De liberar O perdão É Nós temos Que ter a paciência Nós temos Que pedir Realmente O Espírito Santo Para convencer Para tratar Para arrancar Essa Essa mágoa Essa ferida E por outro lado Nós temos Que entender Que o perdão Ele tem Vários processos E um dos processos É que muitas pessoas Acham que Porque houve o perdão Tem que novamente Andar junto Estar do lado Isso não Não é necessário Né Só de liberar O perdão E liberar a pessoa Já é uma grande Bênção Para o ofensor E para o ofendido E nesse caso aqui Já é ruim Com o esposo Mas eu acho Que deve ser pior Com a irmã Meu Deus do céu Eu passei Por uma situação Graças a Deus Não foi em relação A isso Porque eu acredito Que essa irmã Deve estar sofrendo Bastante Mas o meu pai Eu Quando ele saiu De casa Os meus pais Se separaram E foram Longos sete anos Que eu Não tive contato Com meu pai Então assim Eu Tinha treze anos Eu era uma adolescente No início Da minha adolescência E estava ali Naquela Adolescente O adolescente Ele já tem as dúvidas Inerentes Da adolescência E aí Eu comecei a acumular Rejeição Depressão No meu coração Algumas mágoas E me perguntar Por que Que meu pai Não me procurava Foram sete anos Sem ver o meu pai E um dia O Espírito Santo Falou Meu coração Vai procurar o seu pai E eu falei assim Mas eu estou certa Ele que me abandonou Ele que me deixou E eu fui até o meu pai Saber o que Que estava acontecendo Sete anos depois Já estava casada Com minha filha E Minha primeira filha Eu fui até meu pai E era uma situação Bem mais complicada Do que parecia ser Mas para mim Foi libertador Porque o Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Falou no meu coração A partir do momento Que você liberar perdão Você vai começar a viver Um novo tempo Na sua vida E foi o que realmente aconteceu Pastor César De fato Nós estamos diante Assim De quadros Dramáticos E Se a gente for puxar As histórias Cada história vai ser mais Mais dura Da gente entender Eu conheço histórias Absolutamente Dramáticas Nisso Entendo quando vocês Estão falando Sobre o processo Mas antes do processo Há uma decisão Antes da gente Estabelecer um processo Aquilo que eu creio Há uma decisão A ser tomada Então eu gostaria De começar aqui Lendo um texto bíblico Que está no Evangelho De Mateus Capítulo 7 Que vai dizer o seguinte Versos 12 13 e 14 Em todas as coisas Façam aos outros O que vocês desejam Que eles lhes façam Essa é a essência De tudo o que ensinam A lei E os profetas Entrem pela porta estreita A estrada que conduz A destruição É ampla E larga E larga A sua porta E muitos escolhem Esse caminho Mas a porta Para a vida É estreita E o caminho É difícil E são poucos Os que o encontram Na verdade A proposta Do Evangelho Embora seja Claríssima A luz Daquilo que conhecemos É uma proposta Difícil Imagine a dor E a história Desta irmã Que nós ouvimos aqui Imagine em todas As outras demandas E as histórias Que as pessoas Que estão nos ouvindo Já passaram Ou já desenvolveram Na sua história E a gente Simplesmente vai dizer assim Não, você é obrigado A perdoar Se você olhar Para o drama Você continuará Sem condição De perdoar Eu acho que o único Caminho nesse processo Nessa decisão É você olhar Para si mesmo E ver o quanto Deus perdoou você E olhar para o Senhor E ver o quanto Deus ama A outra pessoa Que te ofendeu Nesse sentido Você não acha Que a pessoa Que fala assim Numa situação como essa Não, eu perdoo fácil Numa situação como essa Perdoo fácil A pessoa está aliviando Alguma coisa Mas está escondendo Outras coisas Que isso é uma coisa Tão encrencada Eu acho Uma espécie de Desonestidade Para ela mesma Talvez não tão Intencional assim Mas assim Querendo amenizar Uma história E que a gente sabe Que a gente só Vai conseguir Perdoar uma pessoa Nossa circunstância Como essa Se Deus nos der O poder de perdoar Porque se o poder De perdoar Pertencesse a nós Nós queríamos vingança Já está aí Nós queríamos sangue Gente É ou não é verdade Nós somos uma sociedade Revanchista Eu acabei sendo vítima Dessa palavra Eu falava Muitas vezes Que eu tinha facilidade De perdoar É E aí Porque eu falei Várias vezes isso Parece que as coisas Foram complicando E eu fui vendo Quanto foi difícil E é difícil Nós perdoarmos Situações Como essa De um irmão Trair o outro É muito complicado E nós temos Que ter cuidado Quando nós Abrimos a boca Para falar Que temos facilidade De perdoar É muito difícil Pastor Josias Eu creio assim Que a pessoa Ela tem o direito Legítimo De estar magoada Numa situação Dessa aí Ela tem É um direito Legítimo Que ela tem De estar Ressentida De estar Com seu coração Realmente Fechado Pelo que aconteceu Com ela E ela tem Uma escolha É fazer Compreender A atitude O gesto De compaixão Que ela recebeu E ela tentar Procurar agir Da mesma maneira Porque é só A graça de Deus Só o Espírito Santo Mesmo trabalhando Na vida da pessoa Sabe Para que ela possa Ter uma renúncia Neste nível Neste nível Tão Forte Tão próximo Também Como no caso Da nossa Ouvinte Então ela tem O direito Mas ela também Tem o poder De fazer Uma escolha É a pessoa Que foi abusada Uma pessoa Que sofreu Uma violência Num nível Tão intenso E tão forte Como esse Essas coisas Não são fáceis Nós precisamos Reconhecer Que é como Um tratamento De uma enfermidade grave É um tratamento Você não toma Um remedinho E fica imediatamente Bom É um processo Na hora que você Começa a tomar O primeiro remedinho Você já deu o passo Em direção A cura Então quando você Se dispõe A perdoar Você já está Dando um passo Em direção A cura Mas o processo Às vezes Tem que ter Muita conversa Agora tem um outro lado Disso aí É que às vezes O ofensor Exige que o ofendido Perdoe O ofensor Diz aí Não vai me perdoar A Bíblia diz isso Assim A pessoa conhece O miserável Conhece a Bíblia Entendeu E ele pega a Bíblia É suave né Foi bem pertinente Foi bom Bem pertinente Não está bom Vamos ficar com ela Quer dizer A pessoa apresenta A Bíblia Cobra que o outro O perdoe Sem levar em consideração A luta que o outro tem Isso também acontece Não acontece O pastor disse uma frase E é o que eu Que eu penso E acredito também O poder da decisão Quando você decide Eu lembro daquela passagem Lucas no capítulo 13 Do versículo 10 ao 13 Da mulher encurvada Essa mulher Tinha um espírito Que acompanhava Há 18 anos E por algum motivo A gente não sabe Qual Ela andava encurvada E a falta de perdão Ela nos encurva Ela traz Mágoas Ressentimentos E Enfermidades E por 18 anos Essa mulher ficou assim Quando foi que ela conseguiu Se curar Se libertar Independente Seja para o perdão Uma rejeição O que seja Quando ela se aproximou De Jesus Jesus limpando as mãos Aí O versículo fala assim Ela Tomou a decisão De se endireitar Ela se aproximou De Jesus A palavra de Deus A chegar a Deus E ele se achegará A você Então ela se achegou A Deus E a partir daquele processo Dela se achegar ali A Jesus Ele Limpôs as mãos E ela A atitude foi dela De se desencurvar Muitas vezes A gente Vai para a igreja Pede oração Escuta palavras maravilhosas Que saem do púlpito Palavras que curam Pastores abençoados Palavras que saram Mas a gente não toma A atitude De praticar aquela palavra Então acredito Que por mais que seja difícil Seja um processo Todo um processo Muitas vezes O perdão Para mim é mais fácil Para mim Cada um sabe a situação Que está Que se encontra Cada um sabe Seu processo Então é a questão De você passar Por esse processo Mas falar assim Não Eu sei qual é a direção Que eu tenho que tomar Que é na direção Do Senhor Jesus Só ele pode Te dar a consciência Te dar o entendimento Que você precisa perdoar Para que as suas orações Não sejam impedidas Mas a palavra de Deus Também diz isso Eu creio J.R. Que quando você menciona O ofensor Que exige O perdão do ofendido Esse ofensor Não dimensionou O que é o pecado O que ele mesmo praticou Ele está fundamentando A sua fé Ou a sua crença Melhor dizendo Num texto Mas que para ele Só serve como Uma espécie de mantra Para acalmar O seu próprio coração Mas ele não entendeu O drama Que é de fato O pecado O dano Que ele causou No outro Ele não conseguiu Perceber isso Porque a medida Que ele entende O dano Que ele causou Mais do que exigir O perdão Ele vai se colocar Naquele lugar De reparação Ele vai buscar Que haja O ofensor Vai buscar Que haja Reparação Enquanto o ofensor Não busca Esse lugar De reparação Na verdade Ele está fazendo Um jogo de cena Religioso Quanto mais Se cobra Quanto mais Se cobra O perdão Dessa pessoa Você tem que Perdoar Você tem que Perdoar Parece que Cria muito Mais bloqueio Ainda Quando na verdade Nós podemos Podemos muito mais Quebrar Essa barreira Esse obstáculo Reconhecendo Orando Pedindo Para poder Realmente Aquela pessoa Liberar Esse perdão O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo aqui Ouvindo E os irmãos E lendo aqui As mensagens Dos nossos ouvintes Pelo whatsapp É que As pessoas Estão passando Por muitas lutas As pessoas Estão acompanhando A gente aqui Tem históricos Pesados De abuso De violência Um ouvinte aqui Dizendo Olha Meu pai Abusou Aliás O meu padrasto Abusou De mim No dia do casamento Da minha irmã E me pediu Perdão E eu disse pra ele Peça perdão A Deus Conta aqui Um ouvinte A outra Que diz Meu pai Pintou E bordou Comigo Com meu esposo Por causa De dinheiro Por incentivo Da mulher Que mora Com ele Então você já tem Uma mulher Que mora Com ele Originando A história E depois As outras Coisas Que vão sendo Desenvolvidas Ou seja A gente As vezes Está convivendo Com uma pessoa E não tem Ideia Ideia Do quanto Foi difícil Chegar até aqui Ao mesmo tempo Eu olho E vejo aqui As pessoas E penso Meu Deus O senhor As alcançou De uma forma Tão especial Através do seu amor O amor de Deus As alcançou O amor de Deus As abraçou E hoje É dia de olhar Pra trás E falar assim Deus me trouxe Até aqui Eu não vou Eu não vou Ficar mais com esse peso Eu não vou mais Carregar esse peso Sobre os meus Porque não dá Não tem condições Você não vai ter Uma vida Saudável Não adianta Fingir que isso Não existe Não é? Tem que Tem que seguir E diante Delino É importante Reafirmar isso aí J.R. Sobre essa questão Da liberação Do perdão A pessoa precisa Viver isso mesmo No sentido de Eu já vi também Não é Como diz o Bispo aqui Não eu já perdoei Já Eu já liberei perdão E é difícil É complicado Mas é necessário Pedir perdão É necessário Liberar o perdão Porque isso Causa Um 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 Mal estar Na pessoa Eu conheço Eu conheço Pessoalmente Dizendo Pessoas que Disseram Não Eu liberei perdão Mas não liberou E acabou A outra pessoa Tá com aquele sentimento De que foi perdoado Mas ele Só pra Se aliviar Daquela situação Que tava ali E não queria ficar Conversando muito Liberou o perdão Da boca Pra fora E aí Onde gerou Um outro problema Né Um tá achando Que foi perdoado E o outro Tá com aquela Mago ainda Porque Abriu a boca Assim Não com coração Né Mas Pra se safar Daquele momento Eu Entendo também Claro Que perdoar É um É agir Com misericórdia Se a pessoa Compreende De onde Deus lhe tirou E a obra Que Deus fez Na vida Na sua vida Ela vai fazer Esta decisão Esta escolha De Seguir Acima Dos seus Sentimentos Sabe Procurar Ter uma Atitude De misericórdia Com aquela pessoa No entanto Eu vejo Que quando Alguém Chega Para pedir Perdão Uma outra Pessoa Ela está Fazendo a Parte dela Sabe Eu vim aqui Eu quero Sabe Eu quero que você Me perdoe Então Ela está Fazendo a Parte dela Fica Agora a Responsabilidade Com aquela Pessoa Se ela Vai liberar O perdão Se ela Vai guardar O ressentimento No coração Dela Se ela Vai continuar Sofrendo Com aquilo Mas eu vejo Que cada um Precisa fazer A sua parte Em relação A isso Sabe Porque quando Você pede O perdão Independente Sabe De como Aquela pessoa Vai Vai Reagir Como Vai ser Independente De quão Profundo Foi a Divergência Que trouxe Aquela mágoa No coração Da pessoa Mas ela Vai Ela vai Está Fazendo A sua Parte Ali Eu creio Deus vai Abençoar A vida Dela Para que Ela Possa Seguir Em paz Ouvinte Conta a História Ilustra Aqui Para todos Nós Eu passei Por uma Traição Há três Anos Meu esposo Me traiu E confesso Que na época Foi muito Difícil Conta Nosso Ouvinte Porém Eu liberei O perdão Estamos Juntos E confesso Para vocês De todo Coração Vemos Muito Bem Hoje E acredito Que melhor Do que Antes Nem falamos Do que Aconteceu Foi Muita oração Pedi Muito A Deus Para me Ajudar Graças A Deus Eu falo Sobre esse assunto Sem mágoa Mas na época Doeu muito Gente Deus tratou Muito Conosco E hoje Graças A Deus Estamos Curados Conta Uma querida Ouvinte Compartilhando A bênção De perdoar A bênção De seguir Em frente Com a bênção Do senhor Este É o Debate Noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM Marcela Bastos J.R. o Supremo Tribunal Federal retoma hoje aí as discussões sobre a descriminalização do aborto até a décima segunda semana de gestação especialistas em diversas áreas foram convidados aí pelo STF para poder defender suas posições e apresentar argumentos que pautem a decisão final da corte na última sexta-feira foram ouvidos cientistas e profissionais e profissionais de saúde A audiência pública de hoje será aberta com a participação de representantes religiosos Atualmente, aqui no Brasil, a interrupção da gravidez é considerada legal somente em casos de estupro, de gestação de fetos anencefalos ou caso a gestante esteja correndo o risco de vida Muito bem, debatedores, queremos ouvi-lo sobre esse assunto, tem sido encarado sempre com uma questão religiosa por parte de alguns, especialmente os mais críticos, querem dizer, ah, essa é a sua opinião religiosa E, obviamente, a ciência está discutindo esse assunto A gente sabe muito bem, muito bem, o que a Bíblia nos ensina sobre o tema A questão da legalidade, tá certo? De ficar legal isso aí Durante muito tempo foram só duas as possibilidades, estamos em três Daqui a pouquinho vira quatro, vira cinco E aí alguém vai dizer, não, mas a lei diz isso E o que diz a Bíblia sobre esse assunto é a pergunta que eu faço aos irmãos O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Porque ainda que a justiça diga sim E se a Bíblia disser não, o cristão tem que ter um posicionamento Ele vai se pautar de alguma forma no que ensina a Bíblia Ou ele vai se pautar no que diz a lei E aí nós ficamos entre lá e cá O que pensam vocês? A Bíblia é direta Deus, a vida é um dom de Deus E nós não podemos pensar da forma que o mundo está pensando Debatendo E eu quero citar aqui um médico Eu não lembro o nome dele Mas eu vi o vídeo desse médico falando lá essa semana E ele fez uma colocação muito boa Falando inclusive desses números mentirosos Que eles estão colocando lá Para poder convencer a população De aceitar o aborto Então assim, eu sou totalmente contrário Independente do caso que seja Eu sou totalmente ao contrário Realmente cada caso é um caso A gente tem que analisar muito E se for liberado Não vai ter análise nenhuma Simplesmente vão querer ir lá E arrancar a vida E Deus não falou sobre isso E a vida não pertence a nós Eu também me posiciono aqui Completamente contrário ao aborto Eu acho que essa é uma questão De condição inescapável Para aquele que propõe viver uma vida cristã Não dá para um cristão ser favorável a aborto Absolutamente Mas creio também que Nessa última palavra do bispo Um olhar caso a caso importante Eu acho que o lugar da igreja É de fato um lugar de oração É um lugar de reflexão Um lugar de posição Porém sempre deixando espaço Aberto espaço Para que a gente abrace Aqueles que sofrem destas realidades Porque quando a gente Acaba por apanhar paus e pedras Para entrar nessa beligerância A gente pode de alguma forma Ser também usado como manobra E massa de manobra maligna Para fazer com que as pessoas Construam uma barreira Uma fronteira E a gente acabe não conseguindo Abraçar a sociedade que sofre deste mal Deixando claro Eu continuo sendo e serei sempre Porque não há condição de ser diferente Contrário ao aborto Mas é importante Que ao invés de pegarmos em armas Para defender o que pensamos É momento da gente também pensar Em acolher as pessoas Que sofrem deste dano Um olhar para aquele que está vivendo A desgraça deste momento Também é muito importante nesta hora Eu acredito que todos nós aqui Vamos concordar Somos contra o aborto Somos a favor da vida Cristo nos deu a vida Para que nós pregássemos a vida Profetizássemos a vida Então somos contra Acredito que O que pode haver A divergência aqui É sobre o nosso posicionamento Eu sou Membro de uma igreja Onde o meu pastor Se posiciona Veementemente Sobre esse assunto E muitas vezes É julgado E apontado Por se posicionar De uma maneira Tão firme Sobre o assunto Mas ao mesmo tempo Nossa igreja Tem um trabalho Lindíssimo Com mulheres Que chegam Em condições Meninas Moças Que chegam em condições Muitas vezes Já para Abortar E a gente tem Um trabalho Muito bonito lá Que consegue Trabalhar Porque não é um processo Só No cunho Religioso É muito mais do que isso É um processo emocional E o que isso vai causar Depois É que Ficam Essas Marcas A gente estava falando De perdão Tem mulheres hoje Que não conseguem Se perdoar De maneira alguma Porque Cometeram Esse Crime Esse aborto Mataram Seus filhinhos E hoje não conseguem Se perdoar De maneira alguma E a gente precisa Eu acredito que Como liderança Como pastores A igreja precisa Estar Preparada Para receber Como o pastor Diz Essas pessoas Não fechar as portas Para essas pessoas Porque elas precisam Se sentir aceitas Porque o passado Ficou para trás O importante É a gente pregar A vida Para que a partir De uma nova vida Em Cristo Essa pessoa Passe por esse processo De entendimento Que ela é uma nova criatura E a partir do momento Que ela conhece Jesus Ela não vai ter mais Esse tipo de atitude Tem um vídeo Inclusive Do cantor Lázaro De uma pessoa Que ia ser Abortada Ele coloca até O rapaz Para cantar Espetacular O vídeo Ali Diz fortemente Quando uma vida É poupada E a mãe luta Para não abortá-lo E ele canta No vídeo A pessoa Debilitada Mas que faz Um louvor Esplêndido E arranca A emoção Do público Muito lindo Aquilo Só corroborando Aqui com a palavra Da Vanessa Quando a gente Atende Os pastores Aqui Os terapeutas Pessoas que passaram Por uma questão De aborto Elas carregam Uma tristeza Profunda No seu coração Elas carregam Uma marca Muito profunda Nas suas vidas Algo que parece Que não consegue Ser reparado Logo de imediato Pelo menos Mas sabe O que eu fico Pensando também Puxando Um pouquinho mais Para a questão Da lei Hoje Sem ser aprovado Plenamente Só em alguns casos Já existem Tantas clínicas De aborto E clandestina Agora há pouco tempo Foi estourada uma Fernando está aqui Comigo Na rádio Sabe disso Foi estourada Uma lá As pessoas Estavam lá No momento Tinham feito aborto Já ia fazer outra É uma coisa É mafiosa Sabe Se envolve Envolve muito dinheiro Nesta questão aí E elas estão aí Sem que seja Plenamente legalizado Agora se legalizar Não sei como Como essas coisas Ficariam Mas elas estão aí Não só em relação A essa questão Mas acredito também Que em relação A promiscuidade Porque se a pessoa Sabe que é Que o aborto Vai ser Uma possibilidade Para ela Para que Os jovens e adolescentes Hoje eles já Não usam camisinha Já não fazem mais nada Não estão preocupados Com isso O aspecto da legalização Muitas vezes Nós estamos Nos defendendo E nos protegendo Com essa mureta Ah não Mas é legal É legal Mas pode não ser moral É legal Mas pode não ser ético É legal Mas não é bom Só que esta Esta discussão Ela não vai esbarrar nisso Ela simplesmente Que é A legalização Para que os hospitais públicos Possam fazer E agora Aí vamos levantar Uma outra discussão Um hospital público Que não tem condição De atender As demandas Mais emergentes Da sociedade Vai também Receber sobrecarga Então eu acho que Se legalizar Ainda corre o risco De uma mulher Querer abortar No hospital público E só poder abortar Quinze meses depois Ou seja Ela vai entrar Numa fila E só vai poder abortar Quando a criança Tiver dois anos de idade Aí já não é aborto mais Já é assassinato direto Então são dramas Que infelizmente No Brasil Sem solucionar As coisas mais Prementes E básicas Do direito De cidadania A gente vai ficar Patinando E é Na verdade Me perdoem O tom Mas a verdade É que o nosso Supremo Tribunal Tem patinado Em muitas direções Aí sem chegar A lugar nenhum Nós temos aqui O aspecto do tempo Que é o que está Se discutindo Até dessa Uma segunda semana De gestação Parece um número Meio mágico Não há uma uniformidade Disso no mundo Então não se trata Nem de uma questão Científica Não é científico Doze semanas Não Vários lugares do mundo Tem perspectiva diferente Sobre a questão do tempo Então é uma agenda A gente sabe Que o que é Hoje o nosso ouvinte Está acompanhando isso Nosso ouvinte é bem informado A Bessa acompanha a rádio aqui Tudo tem uma agenda O cara tem um propósito Às vezes não é isso Às vezes essa não passa Mas o objetivo é a outra É o que vem aí Enfim Seja lá o que for Nós temos que ter Um posicionamento Veja Nós podemos nos posicionar De forma respeitosa Nós podemos nos posicionar De forma acolhedora Vocês disseram isso aqui Existe Toda vez que entra Esse assunto na rádio Nós recebemos aqui Dezenas de depoimentos De pessoas Que só trocaram Esse assunto Sofrem Por quê? Porque não se perdoaram A gente sabe Que só Jesus Para nos perdoar E para nos ensinar A nos perdoarmos Do contrário Você vai ficar amargando Aquilo ali Aquilo é uma coisa E não adianta A pessoa pode ter dez filhos Depois Ela pode ter dez Já ouvimos essa história aqui Pode ter dez filhos Ela volta com a mesma história Não E tal Enfim É uma luta bastante grande Então nós não Podemos ser ingênuos Em acreditar Que isso é uma discussão Científica Porque ela não é Também não pode ser Uma discussão religiosa Nós temos um ponto de vista Religioso Mas o Estado é laico Mas como o Estado é laico O religioso Pode dar opinião Não é porque o Estado é laico O religioso tem que ficar calado Ah não fala mais nada Porque o Estado é laico Você é bobo Você tem que ter opinião Você tem que dar a sua fala Sobre o assunto Contribui Colabora Cobra Acompanha Fiscaliza Esse é um dos papéis Do religioso No Estado laico O problema Quando fala em Estado laico Às vezes E quem é contra A postura religiosa Sempre levanta esse tom É porque tem muito religioso Que Abusa Tem muito religioso Que pega Carona Tem muito religioso Que se aproveita Que tem Em qualquer esfera religiosa Estou falando de evangélico Só não Em qualquer esfera religiosa Nós não concordamos Com esse tipo de prática Nós entendemos Que o cristão Religioso Ele tem Que ter a opinião dele Ter o posicionamento dele Sobre esses assuntos Já sabe mais do que nunca Que essa é uma indústria O pastor disse Aqui agora há pouco Essa indústria Do aborto clandestino Tem dinheiro Tem recursos Demais envolvidos nisso Nós precisamos Ter sabedoria Ter equilíbrio E precisamos orar Gente O cristão Olha Se você não pode ir lá Hoje Lá para discutir o assunto Eu não posso ir lá hoje Eu não vou lá hoje Mas eu estou aqui na rádio Você está aí conversando Com as pessoas Nós podemos orar Por esses assuntos Porque nós precisamos orar Pelo nosso país E esse é um dos temas Que a gente Vira e mexe Sempre está Rediscutindo Porque é um tema Que se torna novo Para nós o tempo inteiro E a gente sabe Muito bem Muito bem E quero dar um exemplo Disso aqui Para os nossos Queridos e amados Ouvintes Vamos discutir O aborto aqui Se os abortistas Tivessem sido abortados Pelas suas mães Ou pelos seus pais Vou te dar um exemplo Disso em Cinco segundos Seria assim Ninguém vai falar nada Meu querido bispo Me dá a sua opinião Aqui sobre esse assunto Aliás Marcela Conta aqui Para a gente Sobre a placa Conta aí O que você achou Dessa placa aí Marcela Vamos lá Vamos lá JR Uma placa Colocada em uma das entradas Lá da cidade de Nova Iguaçu Está gerando polêmica A saudação de boas-vindas É acompanhada da frase Essa cidade pertence ao senhor Jesus A foto da placa tomou conta Aí das redes sociais E virou alvo de críticas Há quem diga Que a cidade deve pertencer Aos seus moradores E que o estado Deve permanecer laico Olha eu quero ouvir a opinião Dos queridos debatedores Voltamos aqui ao tal Do estado laico Agora já é A cidade de Nova Iguaçu Ela não é única não Eu já vi várias cidades Olha Itaboraí Não sei se Itaboraí São Gonçalo Tem sempre uma placa ali Tinha um outdoor Durante muito tempo Você viu isso Vocês viram isso ou não São contrários Agora vocês tem que ser Bem equilibrados aqui Eu na verdade Assim Eu não sei Eu não vi ainda Essa placa Eu passo muito por ali Nas entradas de Nova Iguaçu Eu ainda não vi essa placa Que eu fico imaginando Que deve ser realmente Algum outdoor Que colocaram lateralmente Né E pagaram pela publicação Aí que tá Esse é o cerne Se é o estado Que vai pagar Uma placa dessa O estado está equivocado Nesse sentido É Porque o dinheiro público Não é pra ser gasto Com propaganda religiosa Com certeza Concordo É não Mas eu não acredito não Agora Se alguém colocou Por exemplo Quando eu comecei a igreja Em Jacarepaguá Eu espalhei um monte de outdoor Jacarepaguá é do senhor Jesus Eu paguei Isso aí Qual é o problema Isso aí E o cara que acha Que é do diabo Paga e bota lá Pertence ao diabo O problema é dele Agora As pessoas estão se preocupando Com as coisas Tão pequenas Pra uma cidade Sabe Primeiro que Eu vou Novamente É Eu vou novamente É uma placa Aparentemente Oficial A placa é da prefeitura Porque ela Ela é azul Inclusive Então tem essa característica Existem placas assim Que são colocadas É verdade As pessoas Não é uma questão De ser Público De ser azul e branca É verdade É Porque É Tem gente pagando Tem muita gente pagando Os anúncios assim É da prefeitura Eu acredito que a placa É da prefeitura sim É Bem Enfim É Microfone Marcela Enfim Eu acho Eu acho que Que tem coisas Muito mais Se for da prefeitura Vocês são Contrários É isso Todos são contrários Eu acho que Nesta Nessa questão A minha opinião É que se for da prefeitura O prefeito podia É Muitas vezes evitar De ser criticado Da maneira que vai ser criticado Né Tantas outras coisas Para se fazer Na cidade Apesar de eu estar aqui Né É Nós como cristãos Ficamos felizes Né Entendemos Atitudes Bacana Declarando Profetizando Benços Delino Você imagina assim Mesquita Que já foi alvo de grandes discussões Especialmente relacionada ao nome Não é isso Ao nome Mesquita Alguém muçulmano Botar lá alguma coisa O pessoal Lembra daquela história Você ouviu aquela história Que tinha um Navio de muçulmano Que ia todo mundo Para a mesquita É Tem uns fake news Aí violentíssimo Né Delino Marçal Sua opinião Sobre esse assunto Então Você olhando A O lado espiritual Poxa Que benção Né Que maravilha Mas eu acho que Nessa questão É preciso ter uma neutralidade Tem que ser neutro Né É Até porque Isso também Fere o direito De outras pessoas Né Ali você Você vai ter Várias pessoas Com diversas religiões De repente De repente De repente Também queria Que tivesse lá Um título Da religião dele Né Então Acho que Para não gerar Esse desconforto Em outras pessoas É Acho que melhor É Não colocar Agora Partindo De uma outra visão O público Né De que Se está utilizando Um dinheiro público Para Para fazer uma placa Com esses dizeres Também é algo Também que Eu acho que É É muito pequeno Né Não precisa Né Não precisa Não precisa Deixa eu fazer Uma outra colocação Assim O prefeito Não colocou Que pertence Ao evangelho Gente Pertence a Jesus E É uma coisa Tão Básica Tão simples É também assim Que tipo de De uso Do nome de Jesus Esse prefeito Quer fazer Porque também Tem gente aí Que querendo usar Jesus Até na Na campanha Eu só vou fazer Uma observação Que Eu morei Na ilha do governador Durante um tempo E ali na entrada Da ilha do governador Durante uma Prefeitura passada Não vou citar O nome do prefeito Mas ele colocou Ele mudou A cor É Da 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 prefeitura Era uma outra cor E essa cor Era Em recordação Ao Santo dele Da Da Entidade Da entidade dele E na entrada Da ilha do governador Onde eu morava Tinha Um É Uma entidade A A A A A Estátua Da Da identidade Na entrada Da ilha do governador Nenhum morador Reclamou Ninguém tirou foto Ninguém se manifestou Então acredito que É No mesmo Na mesma situação Né Situações bem opostas Eu acredito que As pessoas Muitas vezes se incomodam Quando se fala De Jesus Mas quando é Para o seu bem Ou Quando é Para um Qualquer outro tipo De manifestação religiosa As pessoas não se manifestam Mas quando se fala Do nome de Jesus Independente Paulo mesmo falava Independente Do que Estão fazendo Que o nome de Jesus Seja pregado Se está sendo pregado Glória a Deus Aleluia Aí tem que se Pesquisar A gente não sabe ao certo Se foi com dinheiro público Se não foi O que está sendo feito Ele está declarando Bênção para a cidade Glória a Deus Aleluia Talvez não seria aí Um preconceito Né Com certeza Pelo fato de ter Outras religiões na cidade Aí já sobe Já levanta um outro assunto Eu tenho quase certeza Que isso não foi gasto Com o dinheiro da cidade Eu tenho quase certeza Porque tem muitos empresários Em cidades Que acabam Realmente Pode ter sido autorizado Agora Pago pela Linha amarela Linha vermelha Linha amarela O cara botou ali Não teve um negócio Lá de uma estátua Lá na linha amarela Dos orixás Isso aí Essa que a Vanessa Estava falando Não na linha amarela Então Mas era na Exatamente na entrada Eu sei até quem é o prefeito Que ela está falando Mas foi antigo É antigo Prefeito antigão Já não está mais entre nós O nome dele é bonito Mas assim o resto É complexo Mas eles alegraram Que foi feito por uma pessoa Que não foi gasto Pela prefeitura Foi até um vento Depois que soprou E arrancou tudo Eu acredito o seguinte Que deveria ter uma placa No coração do prefeito No coração dos moradores De Nova Iguaçu No coração dos moradores Do Rio de Janeiro Do Brasil Porque não precisa verba Já foi pago É Já foi pago É isso que o prefeito Precisa saber né Em vez de estar lá Devia estar dentro dele Bom Nós temos aqui as opiniões Gente Cada um aqui é livre Naturalmente Eu não sei Você que está em Nova Iguaçu Agora tem que ser rapidinho Que o tempo é curtíssimo agora Você de Nova Iguaçu Você manda pra mim O seu WhatsApp E já começa O seu mensagem Dizendo Sou de Nova Iguaçu Aí você dá a sua opinião Você concorda Você discorda O que você acha Qual a sua opinião Nós vamos tentar Dar voz aqui a você Eu só queria Claro O seguinte A ética cristã Não pode sucumbir Ao sabor das marés Ou seja Quando me favorece Eu sou legal Quando é contra mim Eu não gosto É isso aí Então a ética cristã Não pode seguir essa lógica É Isso é uma coisa Mas por outro lado Pastor César Olha só Por exemplo As festas de cidade Nova Iguaçu tem a festa Que tem como padroeiro Santo Antônio Poxa Então assim É uma coisa Que puxa pra cada lado Já que não Eu acho que também Deveríamos denunciar Não pode gastar dinheiro Com qualquer que seja A questão religiosa A ética cristã Não nos permite Aceitar O uso do dinheiro público Pra vertentes religiosas Seja favorável Ou seja contra nós Sou de Nova Iguaçu Diz ouvinte A Bíblia diz Que nós sofremos perseguições Por causa do seu nome Esse nome Que está acima de todo nome Outro ouvinte Só disse isso Eu sou de Nova Iguaçu Mas não dá a sua opinião Não dá a sua opinião Eu quero saber a sua opinião Sou de Nova Iguaçu Nova Iguaçu É de Jesus Sim Conta aqui ouvinte Já tem ouvinte aqui De São Gonçalo Sepetiba Querendo dar opinião aqui Sepetiba Tem duas estátuas De Iemanjá E não falam nada Olha aí O ouvinte Está dando aqui a opinião dela Outro ouvinte Sou de Nova Iguaçu E concordo Eu declaro Que Nova Iguaçu É do Senhor Jesus Sou de Nova Iguaçu Enquanto puder ser lançado O nome de Jesus Que façamos a nossa parte Sou de Nova Iguaçu E tudo é de Deus Compartilhe ouvinte Sou de Nova Iguaçu E Nova Iguaçu É de Jesus sim Sou de Nova Iguaçu Estou muito feliz Com essa placa Sou de Campo Grande Campo Grande Hoje não Campo Grande Espera aí Campo Grande Espera aí Aqui ó Vou ler No túnel Tem aqui a imagem De uma santa Então deveria ser assim Também Traz aqui a opinião Do nosso ouvinte Sou de Nova Iguaçu Se fosse o nome Se fosse o nome do cão Ninguém falaria nada Falaria sim E tem outra coisa Só um minutinho Tem uma coisa Todas as entradas E saídas das cidades Principalmente da Baixada Eu não sei em outra cidade Mas da Baixada Tem lá A maçonaria Tem lá O símbolo da maçonaria Nas entradas e saídas Do que de Caxias Então peraí Então vai procurar Ouvinte dizendo Peraí Vamos ver aqui as opiniões Sou de Nova Iguaçu E concordo Que nós somos de Jesus Conta aqui o ouvinte E as opiniões Vão se multiplicando Eu quero agradecer Sou de Nova Iguaçu E o prefeito Fez a única coisa De bom Para abençoar a cidade Foi colocar O nome de Cristo Na placa Dando as boas-vindas Peraí Conquistou os evangélicos Deu pane aqui Sou de Nova Iguaçu E se não me engano O prefeito é evangélico Sou Cadê? Aqui agora Misturou Sou de Nova Iguaçu E Nova Iguaçu É de Jesus sim senhor Diz aqui nosso ouvinte Ouvinte aqui falando Negócio do túnel Túnel da Grota Funda Ouvinte Sou de Nova Iguaçu Sou de Jesus E o mundo todo É do senhor Jesus Sou de Nova Iguaçu E adorei As pessoas precisam de Jesus Diz aqui o ouvinte Sou de Nova Iguaçu Morei quinze anos Nessa amada cidade Ainda moro em Nova Iguaçu Estou muito feliz Com essa placa Sou de Nova Iguaçu E Nova Iguaçu É de Jesus sim Sou de Nova Iguaçu E declaro Nova Iguaçu E Mesquita Pertence ao senhor Jesus Diz aqui o nosso ouvinte Ah meu Deus Quantas cidades Tem nome de santos Diz aqui o ouvinte Puxando uma outra fila Sou de Nova Iguaçu Nova Iguaçu É de Jesus Eu creio Olha quanta gente De Nova Iguaçu Muito obrigado Temos que orar Por Nova Iguaçu Os ouvintes Trazendo aqui As opiniões Ouvinte lembrando aqui Do padre Cícero Não vou ampliar muito não Que não dá tempo A palavra de Deus diz Feliz é a nação Cujo Deus é o senhor Então estão declarando a benção Ali sobre Nova Iguaçu Glória a Deus Vai ser uma placa Uma falta de uma placa Que vai declarar Que Nova Iguaçu É do senhor Jesus A nação Brasil É do senhor Jesus É o que nós temos Que declarar E a palavra de Deus Diz também Que quando o justo Ele governa O povo Se alegra O povo fica bem E quando o ímpio Governa O povo perece O povo sofre Então Que esse prefeito Seja Não só com uma placa Mas que ele seja A benção De transformação Não só para os evangélicos Mas para todos os moradores Da cidade De Nova Iguaçu Que Deus possa abençoar Tremendamente A vida desses irmãos Independente de placa Nova Iguaçu Pertence a Jesus Ouvinte aqui Dizendo Sou de Nova Novamente Iguaçu Já mudamos o nome da cidade Damos o nome da cidade Gente o fato é o seguinte Tem muita gente Muita gente Que fica só vigiando Tá vigiando Agora Vocês trouxeram aqui A palavra de equilíbrio É recurso público Não é recurso público O uso correto Do recurso público Se eu posso Interpretar a opinião Dos meus ouvintes aqui Dos nossos amados ouvintes O povo de Nova Iguaçu Que participou aqui O tempo é curto Não dá tempo De ler mais Nenhuma opinião aqui Mas as pessoas Foram favoráveis a isso Então nós temos aqui Essa repercussão Evidentemente Que se nós formos Pesquisar Os não cristãos Talvez eles tenham Uma outra opinião E ambos São cidadãos De Nova Iguaçu Então essa discussão Ela vai ser ampliada Evidentemente Nós tivemos aqui Algumas opiniões Que em alguns pontos São iguais Em outros pontos São divergentes Todas absolutamente Devem ser respeitadas E a cada dia Vale a nossa reflexão Agora fica para O morador de Nova Iguaçu Uma missão Uma missão Uma missão Se placa resolvesse A gente não precisaria pregar Jesus não falou Olha Ide por todo mundo Coloca a placa Em todo Qualquer lugar Nós somos As grandes placas Nós somos Nós somos as cartas Vivas Nós somos Os pregadores Então não é porque Tem uma placa Que o negócio está resolvido Mas você veja A igreja A igreja Tem que pregar A igreja Tem que pregar O evangelho A igreja Tem que anunciar O evangelho Esse é um trabalho Contínuo Que Deus continue Usando a vida Nesse povo querido De Nova Iguaçu E eu só tenho aqui Gente A agradecer Porque essas pessoas Maravilhosas Participam conosco E trazem aqui Para nós As suas opiniões Que muito nos enriquecem Meio dia No Rio de Janeiro Minha gente Olha quem está aqui Olha Essa é a Tiara Lopes Vai estar cantando Hoje Minha gente No culto Da noventa e três FM A Tiara Lopes Vai estar cantando Com certeza Essa linda Canção Extraordinário Para abençoar O coração Desse povo de Deus Maravilhoso Olha a Tiara Cantando Olha ela Juntamente com a Tiara Lopes Hoje recebemos o Geraldo Guimarães Fala Geraldo Meu querido Geraldo Guimarães Vai estar cantando Hoje E também O nosso querido Debatedor Delino Marçal Estará hoje A noite Essa aqui vai 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 cantar essa Pode faltar Essa aqui não pode faltar Tem outra que também não pode Qual a música que você mais canta De dois anos Deus é Deus Deus é Deus Todo mundo E todo mundo canta junto É um verdadeiro hino Até quem não sabe cantar Não é Marcela Marcela melhorou A gente adora Depois que teve o negócio Melhorou Melhorou bastante Delino E essa música Aliás As suas músicas Tem tido um apreço Muito grande Do nosso público Também Eu fico feliz De poder Estar imprimindo Essas canções Que tem Fala primeiro comigo E depois Atribuída para as casas As famílias Ontem mesmo Eu estava na pizzaria E aí Uma senhora Estava meio alcoolisada Mas ela falou assim Eu ouvi a sua música Você é o menino Deus é Deus Não sabe nem meu nome Eu falei Não sou eu sim Pois é Ela contou assim Que tem um filho Que foi preso Cometeu um crime E tal E ele Retornou para a casa de Deus Através do encontro Que essa canção Então Isso aí é o nosso Esse é o É o pagamento Nada Nada melhor Do que você ouvir Que a sua música Ajudou alguém De alguma forma Maravilhoso A música não é minha Vamos ser sinceros A música é de Deus É para Deus A gente é só um Só um canalzinho Olha Deus Olha Meu Deus do céu Que maravilha Minha gente O pastor Josias Conta aqui para a gente O endereço da igreja Para facilitar Chegar do povo de Deus Além desses três Quem mais vai estar com a gente? Ou está pregando lá? J.R. Vargas Vai ser uma grande bênção Glória a Deus Pois é minha gente Então Rua Orlândia Número cinquenta e um Centro de Coelho Neto No coração ali De Coelho Neto Você pode ir de metrô Você pode ir Pegar a Avenida Martin Luther King Avenida dos Italianos Avenida Brasil Você pode chegar de charrete Você pode chegar de bicicleta Você pode Você tem como chegar lá Será uma grande bênção Será uma noite linda De adoração ao Senhor E esperamos você lá Vai ser homem Esteja com a gente Sabendo o coração de Coelho Neto Na praça de Coelho Neto Tem lugar para você Estar lá com a gente Estacionar seu carro Será uma grande bênção Que vai abrir lá O povo de Deus Gosto demais Sempre para orar Já tem gente lá Já tem gente Vai abrir a igreja Já está aberta Já está aberta a igreja Já está aberta Já passa o dia todo Já pode ir agora Para o pessoal poder orar Até ontem A gente conversando lá Com o pessoal da nossa estrutura Falou Pastor Cinco horas Está tudo aberto O pessoal entrar Sentar Eu falei já Mas o povo já está lá Será muito lindo Recebê-los lá Olha gente Igreja Batista Central De Coelho Neto A igreja pastoreada Pelo nosso querido amigo Pastor Josias Pereira Rua Orlândia Número cinquenta e um Coelho Neto Com o nosso querido Delino Marçal Com o Geraldo Guimarães Tiara Lopes Eu vou estar lá também Pregando Pedindo a bênção de Deus Conto com as suas orações aqui Com certeza vai ser uma noite Maravilhosa Porque Deus Deus é Deus Como diz o querido Delino Deus é Deus Muito obrigado aqui Aos nossos queridos Ilustres, debatedores Quanta gente boa No programa de hoje Pastor César Obrigado Um abraço Eu te agradeço E quero deixar um beijo Para o pessoal da comunidade Cristã Novo Dia Que está nos ouvindo Deus os abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado Vanessa Tanaka Obrigada Quero mandar um beijo Para a Marcinha Que está me ouvindo Para a Dani Minha amiga lá de Petrópolis Deus abençoe sua vida Sua casa Estamos orando juntos Mandar um beijo também Para o pessoal do meu canal Deus abençoe vocês E os meus adolescentes Da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Maravilha Bispo Sérgio Nonato Obrigado Um abraço Outro Eu quero mandar um abraço Para o pessoal Que está lá no sítio Nova Jerusalém Especial Nosso irmão Antônio Que estava com a família Ontem lá na nossa igreja E lembrar Aos nossos jovens Que hoje tem segunda sem lei Mas cheia da graça Tela crente Maravilha Muito obrigado Pastor Josias Pereira Um forte abraço Meu irmãozão Forte abraço a todos Esperamos vocês logo mais Um grande abraço Para a nossa família espiritual Em Coelho Neto Deus abençoe a todos Delino Marçal Obrigado meu querido Vai com Deus Eu te agradeço Obrigado pelo espaço Pelo convite Foi uma alegria Estar aqui esse tempo Com uns amigos A Vanessa Os pastores Bispo É sempre enriquecedor Deus abençoe todos os ouvintes E hoje a noite Estamos lá O culto está noventa e três É maravilha Olha aqui minha gente Ontem fez aniversário O querido pastor Rogério Soares Da Igreja Centro Evangelístico Na Tijuca Hoje é aniversário Do pastor César Luiz Procópio Da Igreja Presbiteriana De Jardim Marina Em Japeri Pastora Clara Ferreira Da Igreja Assembleia de Deus Missão Judá Em São Gonçalo Pastor Cláudio Leal Do Ministério Pentecostal Missionário É o Elion Em Anchieta Pastor Tiago Pacheco Santos Igreja Metodista Em Gardene Azul Em Jacarepaguá Todos aniversariantes De ontem e de hoje O carinho aqui Da noventa e três FM Pra essas igrejas amadas Nosso respeito O carinho Que Deus continue A abençoá-las Vamos orar juntos gente Vamos apresentar Esses temas Diante de Deus Vamos orar Por essa discussão Que envolve o aborto Vamos orar Pelos temas Do nosso dia a dia Pelo que nós conversamos Hoje aqui Debatemos Por aqueles que estão aí Sofrendo E precisando perdoar O negócio está encrencado A pessoa diz Olha eu já tentei Eu já tentei Não consigo Eu lembro Sobe um veneno Dói meu estômago A pessoa fica lá Apavorada Não sabe como é que Como é que resolve Esse assunto Nós vamos orar juntos Hoje Sabe por quê? Porque é todo dia De oração Todo dia orando Todo dia buscando O Senhor O milagre é dele A obra é dele A obra é dele Se eu perdoo fácil O mérito é meu Se eu preciso Que Deus me ajude A perdoar O mérito é dele Não tenha dúvida Se você conseguir Perdoar O mérito é sempre dele Peça a Deus que te ajude Ele vai te ajudar E nós vamos ter essa grande vitória Também Em nome de Jesus Nós oramos pela cura dos enfermos E pelo consolo aos corações Enlutados Em nome de Jesus Nós queremos louvar o teu nome Nesta manhã em que nós nos reunimos E agora já início de tarde Pedimos que o Senhor tome em tuas mãos Todas essas pessoas Todos nós que temos Essa dificuldade às vezes Por causa de situações que passamos E na hora de perdoar É uma luta É enfrentar gigantes a cada dia Mas que o Senhor visite cada um Ministra ao coração de cada um Meu Deus No nome de Jesus Queremos colocar diante do Senhor O pastor Rogério Soares O pastor César Luiz Procópio Pastora Clara Ferreira O pastor Cláudio Leal O pastor Tiago Pacheco Todos estão aniversariando hoje Pedimos a tua bênção Que o Senhor venha Estar cuidando da saúde Dê muitos anos de vida Prospera o ministério A vida A família Em todos os momentos Queremos colocar diante do Senhor Essa situação Dessa discussão sobre o aborto Não deixa isso avançar Essa praga não pode vencer Porque tu és o dom da vida Meu Deus A vida pertence a ti Quem é o homem pra querer arrancar Oh meu Deus No nome de Jesus Colocamos famílias nesse momento Que teve perdas Estão lutadas E tu és o Senhor Que pode confortar nesta hora Visita o nosso estado Coloque pessoas justas Pra estar governando Porque nós dependemos disso Senhor De pessoas que sejam justas No nome de Jesus Agora toma nossa saída Guarda-nos Livra-nos De todo mal De crimes de sangue De homens sanguinares De balas perdidas Coloca os teus anjos Acampados ao nosso redor E nos dê Um retorno de paz Muito obrigado por tudo Por esta rádio maravilhosa Continue com eles No nome santo de Jesus Que é o nome que está Acima de todo nome Amém De Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 De Deus te abençoe De Deus nos dê De Deus te abençoe De Deus te abençoe Obrigado.